Esse aqui é um dos melhores fones que eu já usei e ele custou 50 reais, eu não tô de sacanagem, tá? Esse aqui é um KZ DX Pro e, mano, eu vou fazer um review dessa parada que eu estou apaixonado Eu comprei esse aqui por 50 reais, mano, ele é insano, ele é extremamente confortável Ele é fone de audiófilo, tá ligado? Os caras que ficam escutando som e avaliando os graves, os agudos Gente que ouve retorno de palco, isso aqui é inacreditável e é real, custou 50 reais Como eu falei, eu vou fazer o review completo dele, eu comprei porque eu fiquei tão apaixonado Eu comprei outro modelo que é o SN10 Pro X e comprei um SN10 também que é o mesmo fone Só que um modelo anterior, né? Esse aqui é o mais moderno e o mais atual Esse que é o melhor foi 200 reais, tá? Mas isso aqui de 50 reais é incrível Como eu falei, eu vou fazer o review inteiro, eu estou apaixonado por esse produto Mas eu sei que, mano, eu tenho tantos elogios, eu tenho dois defeitos pra falar dele, tá? Mas eu tenho tanta elogio que vai ter uma galera que vai falar, tipo Ah, meu review foi pago, é, não sei o que, vai falar as nele Então além disso, eu vou indicar mais dois fones que são meus fones que eu amo, que eu uso Um eu uso há mais de 5 anos Então quem acompanhou o meu conteúdo aí nos últimos tempos, por exemplo, conhece esse aqui Que é o Astro A40 Pro Mano, é o melhor headset gamer que eu já usei Tanto que eu fiquei com ele por 4, quase não, chegou a 5 anos que eu fiquei com ele Fui até embaixador da marca aqui no Brasil e tudo mais Ele é excelente, tá? Eu sou apaixonado por ele, mas eu cansei, mano Eu cansei porque eu cansei de ter a parada na minha cabeça Apesar dele ser extremamente confortável A qualidade de áudio dele é absurda Eu recomendei ele pros meus amigos e tal Ele é muito, muito, muito bom Qual que é o defeito dele? Ele é caro, tá? Ele é um headset caro Mas ele entrega o que você paga, né? Só que ele é mais inacessível Outro defeito é que você não acha, por exemplo, mais ele no modelo branco, né? A Astro agora foi vendida pra Logitech A Logitech tá incorporando características da Astro em outros produtos da Logitech Mas perdeu a essência da Astro Não é mais a Astro que eu tanto amava, né? Outro que eu tô usando Eu comprei esse aqui pra vincular com o meu Rogalai Que é um fonezinho da Asus E ele é simplesmente maravilhoso Ele é sem fio, ele tem um casezinho Ele é super leve Ele encaixa bem na orelha Ele vincula, ele tem um tempo de resposta excelente também Ele é um pouquinho mais difícil de achar no Brasil Esse é o único defeito dele Mas ele tem um preço bom Também é um fone excelente Eu vou deixar o link desses dois na descrição Isso tudo pra provar pra vocês Que esse vídeo aqui não é patrocinado pela KZ, tá? Que é a que faz esse fone aqui Que agora é o fone que eu uso E, mano, eu tô muito feliz Eu devo comprar mais deles Inclusive vai estar rolando cenas aí do unboxing Dos três que eu tenho, né? Porque eu realmente fiquei apaixonado nesse fone Mas por que você gostou tanto dele? Bom, vamos começar Primeiro que pra mim um ponto fundamental É o conforto do fone, tá? Esses fones, eles são leves E eles têm esse fone matinho anatômico Que vocês estão vendo aqui, né? Então a ideia dele não é que nem Normalmente o fone, ele fica pendurado na sua orelha Você coloca um fone, ele fica Um fonezinho com fio, um interuricular Ele fica meio que assim, né? Com o fonezinho com fio assim, ó Pendurado, puxando Aí dependendo de como você se mexe Ele cai, não sei o quê E esse aqui não, né? Ele é todo pensado pra enrolar, né? Você passa ele atrás da sua orelha Que nem eu fiz aqui, né? E aí você encaixa ele aqui, ó E ele tem exatamente o formato da sua orelha Então assim, mano Em conforto ele é assustadoramente Leve, confortável Ele anula bem o ruído Mas não a ponto de te dar tontura E aí vem a questão da qualidade Esses fones, eles têm uma tecnologia De vários drivers de áudio Esse aqui é mais simples Parece que ele tem tipo um ou dois drivers Mas é a estrela do vídeo Porque ele custa 50 reais, tá ligado? Pati, eu já tenho um headset Você acha que eu preciso de um desse? Mano, eu acho que você precisa Pelo menos pra você conhecer Pelo menos pra você testar Pelo menos pra você entender Como é que é O porquê que eu tô falando disso Mano, e pra ter um fonezinho reservado Vai que seu headset explode aí Você não tem nada? Mano, é um fonezinho Que vai demorar pra chegar, né? Porque a maioria das... O melhor jeito de conseguir ele Por esse preço é Importando Mas enfim Mano, no final das contas Vale a pena É o meu, eu comprei Não tá show e tudo mais, tá? Mano, e ele é de uma qualidade absurda A construção dele é muito boa, tá? Então você vê que ele é firme Ele é... Ele é tipo sólido, sabe? E ele é... Ele sai, né? Ele é modular, né? Modular, enfim, mano Resumidamente o que você pode fazer é Com um puxãozinho aqui, ó Você solta o fio do fone Tá vendo? Então ele fica soltinho Por que que é bom isso aqui? Bom, primeiro de tudo Se por acaso O seu fio Der problema Você pode comprar só o fio Mano, e custa tipo 15, 20 reais, tá ligado? Só o fio Se o seu fone der problema Você pode comprar só o fone, né? Eu vi o pessoal aí usando Com 2, 3 anos E não tendo dor de cabeça com ele Mas se você tiver Você pode trocar por muito barato Outra coisa muito legal Ele vende um acessório Eu não comprei ainda Eu vou comprar em breve Pra testar pra vocês Mas vi reviews muito bons E vou deixar o link também Na descrição pra você comprar De um fonezinho De um adaptador bluetooth Então você tira ele do fio Coloca ele no adaptador bluetooth E ele vira um fone bluetooth, tá? E aí vai ser um fone bluetooth bom E muito barato Muito confortável também Também é ergonômico E tudo mais, tá? Esse garotão aqui é 50 conto, tá? Você vai achar entre 50 e 100 reais Não sei, né? Quando você tá vendo esse vídeo Se mudou muito Mas como eu falei Eu vou deixar os links aí na descrição Pra você comprar Qual que é o negócio dele Eu também tenho vídeos aí Dos testes que eu fiz, né? Com eles Eu coloquei eles direto no Rogalai Por quê? Porque o Rogalai é direto A placa de som O Rogalai ele é um produto Que tem ali um Que é feito pra Pensando em você usar um fone P2, né? Então eu senti que ele era O cenário ideal Pra eu testar ali, né? E além dele O outro que eu comprei Eu comprei mais dois Eu comprei o SN10 Que é muito elogiado também Se for ver o review na internet Você vai ver muito elogio E eu comprei esse aqui Que é o SN10 Pro X, né? E agora No site da KZ Que é a empresa Eles até colocam Gamer, né? Como se... Porque eles falam que esse fone aqui É o fone gamer deles O conceito é o mesmo Ele também solta Coloca Ele também é extremamente ergonômico Ele entra aqui Você coloca ele Ele tem uma construção Um pouquinho mais sólida Um acabamentinho em metal E pans E, mano Ele é muito legal Ah, a partir fone intra-auricular Não entra no meu ouvido Não fica legal Eu também tenho bastante frescura Com intra-auricular Ah, mas ele vem com Várias borrachinhas diferentes Ah, o meu, por exemplo Eu tenho que colocar a menor Das borrachinhas Pra entrar na minha orelha Ele vem com outras cores, né? Então ele é bem bonitinho Bem customizável E como eu falei Esse aqui é o que eu tô usando hoje Ele é um pouquinho mais caro Eu paguei duzentos e poucos reais nele Ah, um pouquinho mais caro, né? Que o Q Que é a estrela QDX Sim Mas ele é um pouquinho mais claro Mas ele é um pequeno Um pouquinho melhor Não sou um audiófilo, tá? Isso aqui são fones de audiófilos Os caras avaliam os baixos Os altos Os grazos Os agudos E eu vou falar agora Na perspectiva gamer, tá? Quando eu fui jogar, por exemplo O Street Fighter O que eu senti nesse aqui É um baixo mais alto Assim, sabe? Ele faz um Bum, bum, bum Sabe aquilo de Bum Então, ambos pra jogar Street Fighter Por exemplo Eu prefiro o mais baratinho Esse aqui O Red X Pro Ele dá um som mais gostoso Mais ali imersivo Ele é menos claro O som Mas ele é um som mais vivo Sabe? Você sente ali Você balança O fone balança a nossa orelha Já esse aqui Que é o SN10 Pro X E o SN10 O SN10 dá comigo Porque eu dei pra Giovana Ela adorou Tá lá com ela Ele é super levinho Super confortável Discreto, né? Ele é bonitinho também Tem vários modelos muito bonitinhos Eu vou deixar o link de todos aí Pra vocês verem Mas esse aqui Ele é melhor Pra jogos de tiro Então eu joguei, por exemplo Escape from Tarkov com ele E esse aqui O negócio aqui tem tipo 24 drivers de áudio Eu não sei o que isso quer dizer E aí jogo de tiro Mano Jogo de tiro e dia a dia Pro dia a dia Os dois funcionam perfeitamente Pra ouvir música e tal Pra jogo de tiro Realmente esse aqui É um pouco melhor, tá? Porque você tem que ter Um pouquinho mais de clareza De onde o inimigo tá Se ele tá pisando na grama Se ele tá pisando na madeira Então esse fone aqui Ambos vão funcionar muito bem Mas esse aqui Deixa muito mais claro De onde ele tá Até porque é um produto Um pouco melhor É um produto um pouquinho Mais premium Então fez a diferença É o que eu tô usando Se vocês forem assistir Minhas lives e tudo isso Vocês vão ver Que eu tô usando Esse aqui agora E o SN10 foi pra Giovana E o EDX é o que eu vou Usar provavelmente No meu Rogaline Porque eu vou deixar Um kitzinho prontinho Com ele e tal Vai sempre andar comigo Eu vou usar Eu vou levar sempre ele E vou levar sempre O meu fonezinho Da própria ASUS Porque o da ASUS Ele é sem fio, né? Então é prático de jogar De só puxar Colocar na orelha Mas se por acaso Tipo, eu for estender Mais a sessão de jogatina Por acaso esse aqui Ficar sem bateria Ou enfim Dependendo do lugar Que eu for, né? Não, porque se é um produtinho Mais caro Às vezes eu fico mais preocupado Em levar Em perder Esse aqui tem fio E se eu perder É 50 conto Então eu consigo superar Eu consigo sobreviver Caso der alguma coisa com ele Manos, enfim Mas tem pontos negativos, tá? Pouquíssimos Pouquíssimos Mas tem Vamos lá então Falar dos pontos Negativos, tá? Seguinte Qual que é o ponto negativo? Dá pra mostrar pra vocês, tá? O comprimento do cabo Ele não é um fone Pensado pra utilizar No PC, né? Ele é um fone Pensado pra utilizar Olha o cabinho Olha o cabinho Esse aqui é o cabo dele Ele é um fone Pensado pra você utilizar No celular No portátil Ou mesmo no console No controle Isso é Ou seja O fio é curto, né? Então você vai ter que Você vai precisar De uns negocinhos Tipo Não é bem isso aqui Mas tipo Um extensorzinho P2 às vezes Dependendo de onde Ficar a sua máquina Então, por exemplo A minha mesa de som Fica bem perto Ela fica logo aqui Vocês não estão vendo Mas ela fica aqui pertinho Porém eu não quero Que o fio fique por fora, né? Porque se eu ligar O fio vai ficar Aqui assim, ó E aí tipo Tá vendo? Ele puxa aqui Ele já acaba Ele ficaria mais ou menos Disso aqui Então Eu comprei um extensor De cabo P2 Grandão Também, mano Simples Comprei Tem várias máquinas que tem Eu vou deixar link Desse extensor também Na descrição Porque aí eu coloquei Ele Eu colei embaixo Da minha mesa Então agora ele tá saindo De baixo Eu tenho mais espaço Pra me movimentar Tá? Então Esse é um dos defeitos Eu comprei três Eu comprei o EDX Que é esses cinquenta reais Eu comprei o SN10 E o SN10 Pro X O SN10 O primeiro que eu comprei Deu defeito Em um dos fonezinhos Tá? Um deles Um dos fones Como que eu sei disso? Porque eu tirei os fones E testei no cabo dos outros Então eu descobri Que era o fone esquerdo Que estava com defeito Em um dos SN10 Pro Mandei mensagem Fiz a devolução Recebi o reembolso Comprei outro No mesmo vendedor Chegou esse outro Testei Redondinho Tá? De quatro fones Que eu comprei Um veio com defeito No caso De oito De oito coisinhas Foi um Mas eu tenho que avisar Porque como eu falei Não é patrocinado Então vai que você compra um Se você sentir que tá esquisito Vale a pena você testar Em outro cabo E tudo mais Então só fica a minha dica Que pelo menos um deles Veio com defeito E é raro Fone vir com defeito Então quando eu comprei Ficou aí O alerta Certo? São esses dois defeitinhos Que eu tenho pra falar Tá? No mais rapaz Ele é excelente Ele vem numa caixinha pequenininha Tem várias versões Comemorativas Ele é super personalizável Você pode comprar cabos diferentes Mais bonitos Mais chamativos Mais discretos Do jeito que você quiser E mano Ele é realmente muito bom Tá? Tá sendo uma experiência muito legal Ouvir música Realmente muda Ah! E aí outra dica Isso aqui Que eu mostrei aqui É um É um isolador de som Qual que Isso pode ser um defeito Ou pode ser uma qualidade Desses fones aqui Ele é tão bom Ele é alto Tá? Então quando você ligar ele Ele vai estar alto Pra você não ficar surdo Você vai ter que diminuir O volume Do seu aparelho Então se eu for ouvir No celular No PC Você vai ter que diminuir Esse volume aí No PC por exemplo Mano Eu diminui tipo de 80 90 que eu costumava usar Pra 60 Tá ligado? Então é uma boa diminuição Porque senão fica muito alto É Mas isso é legal né Quando você tem um fone Potente É melhor que ele tenha Muita potência Se você diminuou Do que o contrário Que ele tenha pouco Você tem que aumentar Porque existe um limite Até onde você pode aumentar Então esse é um defeito positivo Né? Porque realmente Tem que só ficar ligeiro Com o volume Pra você não se zoar Tá? Mas qual que é o ponto? Ele é tão Ele é tão forte Ele pega tanta coisa Que por exemplo No Rogalai Eu não tive problemas De chiado Né? Porém na minha mesa De som Eu escuto um retorno Do meu microfone Né? Então quando eu falo Com vocês Eu escuto minha voz Aqui em tempo real Né? Pra eu saber Se meu volume Tá bom Pra eu saber Esse tipo de coisa Ele pega O meu microfone É muito bom Então ele pega Chiado Da rua Né? Então se passa um carro O fone é muito bom O microfone é muito bom Na live Vocês não escutam nada Tudo mais Mas eu escuto agora Porque o fone é muito bom E porque o microfone É muito bom Ele também vai pegar Um pouquinho De chiado De estática Né? Então se eu usar ele Muito alto De novo Eu tive que baixar Quando você baixa Resolve isso Mas como é O chiado dele Né? Ele pega muito detalhe Ele vai pegar chiado elétrico E aí você precisa comprar Um ground loop isolator Dependendo da instalação elétrica Da sua casa Tá? É Isso aqui Ele é um isolador de som Ele anula ruído estático Tá? Então é isso que ele vai fazer Porque é aquele que fica assim Sabe aquele fone Talvez você tenha isso Em todos os fones Eu por exemplo Já estive com outros fones Com esse aqui Eu já não passo mais Porque hoje a minha instalação elétrica É bem melhor do que já foi Mas no começo Qualquer fone meu tinha E aí eu precisava usar Bastante desses aqui Então eu tenho sempre Um guardadinho aqui Né? Você vê que eu tenho ele guardado Mas ele está desligado Porque eu não preciso mais Mas fica um cheadinho Então fique ligeiro Tá bom? Também vou deixar o link Isso aí na descrição Vocês sabem É isso Esse é o resumo Queria fazer um vídeo rapidinho Porque mano Eu sei que muitas pessoas Entram na minha live Perguntam Pedem Então eu preparei Esse mini reviewzinho aí E queria dizer Que estou muito feliz Com esses produtinhos Da casa aí aqui Não é patrocinado Se quiserem patrocinar É nóis Mas se não quiserem Mas se não quiserem também É nóis também Certo? Todos os links do vídeo São afiliados Então tudo que você comprar Ali eu ganho umas moedinhas Esse aqui Por exemplo Se você comprar Eu ganho 2 reais Olha que coisa linda Né? É só pra ter aí Enfim E eu vou deixar também O link dos grupos de compra Caso vocês queiram Alguma dica De produto Realmente queria muito Recomendar E é bom Porque vocês sabem Que realmente É um negócio Que eu não compartilho tanto Né? Mas mano Mas eu vou muito atrás De fone sempre E agora eu vou ficar Com esse aqui Uma cara Eu tô tranquilo Eu tô feliz pra caramba Certo? Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve Recomenda pra alguma amiga Que estiver na dúvida De fones E a cobertura de Baldur Gate Continua normal É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau